O que é isso? 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 Existe. thighs? Eu preciso vergonzir Há. Eu preciso vergonzir Bête": It aims to radiographic testing. Radiography can be used with more solid materials and has the ability to detect the internal flaws. It provides a permanent record of the test. It discloses fabrication errors and often indicates necessary corrective actions. It reveals the assembly errors. The fact that radiographic examination is being carried out improves the quality of the welding. The fact that it's the case of a pipe. It's a gas pipe. What do you do with the welding? You can do to the welding, as you can do it. You can do to the welding. So, you can do the welding. We can do the welding welding. If it's not you can do it, then you can do it. So, you can do it. The weld quality is great. o 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